Música Boa noite, estamos de volta com a última edição do Plan Notícias O balneário Mário Mourão na Praça Dom Pedro II, a Praça dos Macacos vai funcionar todos os dias de carnaval e na quarta-feira de cinzas das 7 horas da manhã até as 6 e meia da tarde O balneário oferece banhos de imersão que são realizados em cabines individuais compostas por banheira, pia, espelho e todo o aparato necessário para o conforto e a comodidade dos banhistas A água utilizada nos banhos sai diretamente da fonte a uma temperatura de 41 graus Os benefícios para quem se banha em suas águas são inúmeros Ação sedativa, descongestionante, relaxante e analgésica O Plan Notícias termina aqui Eu volto amanhã, uma boa noite Música Música Legenda Adriana Zanotto